Tô perda a vida Em transes loucos, transas nossas De mãos atadas, vitas grossas É muito pouco amor a vida Tô perda a vida Tão pôndo fogo no planeta E quem não tá vira careta Afina a flor do preconceito De cor, de raça, de sujeito Isso tem jeito, isso tem jeito O iado rola nas paradas E gerações desperdiçadas Em tantas lutas sem sentido Fecha as cortinas do passado Mundo grilado Dolorido Que se conforma Tô perda a vida Lances jogadas e ensaiadas Nas mesas das nações unidas Azulpinando nossas vidas Jogo de dados combinados Dados marcados Tô perda a vida Mas não me sinto derrotado Não tem gatilho nem cruzado Que vai me pôr nocauteado A esperança é uma música Canta essa música Nossa música É nossa música A esperança é uma música Tô perda a vida Tô perda a vida Tô perda a vida Tô perda a vida Um baixo salão Um cambalacho E muito ou pouco Amor a vida Tô perda a vida Tô perda a vida Mas isso quase não é nada Tem que enfrentar essa parada E tem que pôr a mão na terra Eu tô na guerra pela vida Só pela vida Viva a vida Viva a vida Viva a vida Tô perda a vida Tô perda a vida